Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth. Ruth, a Nora Fiel. Este livro nos traz uma história de uma mulher muito graciosa. Uma mulher que em meio de tempestades e turbulências soube se sobressair com vitória de suas dificuldades. Neste livro de Ruth temos a constituição da família. Ruth foi a bisavó do rei Davi. Ruth, uma moabita. O autor deste livro é desconhecido e totalmente. O Talmud acha que tenha sido escrito por Samuel. Comparando os versículos 1 e 1 e 4 e 2. Ele mostra o amor de uma Nora por sua sogra. E fiel até o fim. Um amor redimido. Mostra Ruth decidindo, servindo, descansando e depois recompensada. Sua sogra Noemi, cujo nome significa agravável. Era uma mulher de muitos predicados. Era casada com Abimelec. E tinha dois filhos. Malon e Quilion. Afim de escapar da fome, eles resolvem sair de Belém e irem para as campinas de Moab. Onde ali o chefe da casa faleceu. Ruth 1-3. Ruth era casada com Quilion. Mas menos de 10 anos depois, ele veio a falecer. Como também seu irmão Malon, que havia se casado com Orfa, outra moabita. Ruth 1-4. E não restaram filhos desses casamentos. Durante o tempo de casado, Ruth foi fiel até ao fim com o esposo. Ruth 1-8. Ela estava agora nova, viúva e sem filhos. Que fim ela teria? Com a morte dos maridos, irmãos, ficaram as três viúvas em uma só casa. Quem iria acolhê-las ou manter a casa? Noemi já era idosa e as outras duas mais jovem e sem filhos. Diante dos fatos, Noemi resolve voltar para Belém, cerca de 80 quilômetros onde estavam. Por que saíram antes? Será que Deus estava no meio? Consultaram a Deus? Noemi havia acabado de ouvir que a fome tinha acabado. Ruth 1-6. Sabendo das dificuldades que elas teriam que enfrentar, tentou convencer as noras que voltassem às suas casas. A casa dos pais. Assim poderiam se casar de novo. Orfa resolveu aceitar o que a sua sogra falou. Mas Ruth não queria se afastar dela de maneira alguma. E resolve compartilhar as durezas da vida da viúva. Ruth era moabita. Como poderia fazer parte do povo de Deus? Mas a sua lealdade e confiança foram recompensadas. Era uma mulher que servia a Deus. E o reconhecia em todos os seus caminhos. Tinha muita confiança no Deus de Israel. Era muito trabalhadora. E ganhava sustento para si e sua sogra. Ruth 2-7-18-23. Uma mulher virtuosa, obediente, amorosa, companheira, humilde, generosa. Seis virtudes de uma mulher. Mas Deus tinha um plano para Ruth. Como ele tem, irmãos, para que todos os que os buscam, todos os que reconhecem a ele. Ruth conhece a Boaz. Ruth 2-5. Ela achou graça diante dele. Boaz era primo de Elimelec, marido de Noemi. Portanto, estava de acordo com as leis judaicas. Boaz poderia se casar com Ruth. Era o trabalhar de Deus na vida desta mulher. Boaz significa força. Era um homem valente, poderoso e confiante em Deus. Embora Ruth provavelmente tivesse 25 anos, era ainda uma mulher viúva. Assim, Boaz resolve desposá-la e a toma por esposa. Grande for a sua recompensa e honra. O filho do casal foi Obete, o avô paterno de Davi. Assim, Ruth se torna uma das cinco mulheres da linhagem de Jesus. A bênção na vida de Ruth foi muito grande e dela. Noemi também participou. O fato, irmãos, de ser gentia, não impediu dela ser abençoada por Deus. Ruth, na ótica humana, teria tudo para perder. Mas diante de Deus, ela se saiu vitoriosa. Aleluia.